A ingestão inadequada de potássio pode causar pressão alta. Tem muita gente no Brasil e no mundo que tem pressão alta, tá tomando um monte de remédio pra pressão alta. E, na verdade, essa pessoa pode corrigir essa coisa da pressão alta aumentando a ingestão de potássio. É claro, não é só o potássio, tá? Pode ter outras causas, como, por exemplo, falta de vitamina D, falta de óxido nítrico, ingestão de óxido nítrico. Então, tudo isso aí. Mas hoje a gente tá falando do potássio. A gente precisa ingerir 4,7 gramas de potássio por dia. E tem gente que não ingere isso. Tem gente nada. A maioria das pessoas. E outra coisa, tem pessoa que toma diurético. O diurético, ele baixa o sódio, mas também baixa o potássio do seu corpo. Se você fazer a contabilidade, vamos lá, você vai pegar a taco, que é a tabela brasileira da composição dos alimentos. Você pega essa tabela e você vai olhar lá o arroz. Olha lá quanto de potássio que o arroz tem. Pronto, você já pôs o arroz no seu prato. Aí você olha quanto de potássio que o feijão tem. Vai fazendo a soma. Você tem já arroz e feijão no seu prato. Agora você vai colocar lá um bife de 150 gramas de carne, mais ou menos. Faz a contabilidade do potássio. Aí você coloca 3 rodelas de tomate. Um amontoado lá de alface, que é o pessoal mais come alface. As pessoas não estão comendo mais verduras e legumes. Se você fizer essa contabilidade do potássio que você está ingerindo, não vai dar nem a metade do que você precisa. Pode fazer a contabilidade. Eu aposto com você que não dá isso. Não dá 4,7. E você tem que ingerir o dobro de potássio do que o sal, do que o sódio. Então, vamos supor que você está ingerindo, você está exagerando no sódio, no sal, no sódio. Você está comendo mais de 5 gramas de sódio por dia. Você teria que dobrar para contrabalancear essa conta de sódio e potássio. É mais ou menos 2,5, 3,5 que a gente pode ingerir, segundo as tabelas, por dia de sódio. Você não ingere nem a quantidade de potássio relacionada ao sódio, para ficar 1 a 1. É 2 para 1, potássio e sódio. A maioria não faz isso. E isso já é um agravante. E existem algumas coisas que você usa no seu dia a dia que baixam a quantidade de potássio. Por exemplo, os diuréticos que você toma, os remédios. O MSG, por exemplo, que você come nas suas sopas do dia a dia. MSG é o monossódio glutamato. Monossódio glutamato. MSG, que é conhecido por aginomoto. Tudo que é vendido no comércio tem isso, porque ele confere sabor aos alimentos. Aí você gosta daquele alimento, mas por causa do monossódio glutamato. Monossódio glutamato também, ele aumenta o seu sódio. É, aumenta o sódio. Em relação ao potássio, você vai ter prejuízo. Então, esse pode ser um dos motivos que você está tendo pressão alta. E com a pressão alta vem um monte de outras coisas. Você sabe disso. Você pode ter dores nas pernas, inchaço nas pernas. Você pode ter aumento de ácido úrico. E um monte de coisa que pode acontecer se você tem pressão alta. E às vezes o passo é simples. Se você mudar a sua dieta e começar a comer mais verduras e legumes, você vai ajudar bastante. Deixar de comer monossódio glutamato vai ajudar muito também. E isso, quem sabe, já pode começar a resolver o seu problema. Esses conhecimentos não são ensinados em qualquer lugar. Muito menos nas escolas. De jeito nenhum. Não é ensinado isso. Então, para você aprender, você tem que fazer um curso específico. Porque daí você vai aprender para você usar em você os conhecimentos. Conhecimento aplicado. Você vai ter o conhecimento e vai passar a usar isso. E vai ver os resultados. E você pode também usar esses conhecimentos para trazer mais uma profissão para a sua vida. O que eu estou falando? Estou falando do curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso é um curso de dois anos. E você vai aprender nesses dois anos terapias complementares alternativas. São modos, meios, estratégias naturais para você promover saúde. E o interessante é que é uma profissão. A naturopatia é uma profissão. Está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Assim como você tem todas as outras profissões que a gente tem no Brasil. Então, você pode trabalhar com as terapias complementares alternativas. O curso da Faculdade Indústria da Saúde Brasil é um curso de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender tudo isso. E as aulas são online. Você não precisa sair de casa. As aulas são ao vivo no momento que você está assistindo a aula. É o momento que ela está sendo transmitida. Isso é muito bom para ter aquela interação professor-aluno. E além disso, você pode trabalhar na área da saúde natural. Quem sabe aí ter a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes. Ter a sua loja de produtos naturais. Trabalhar em instituições de terceiros. Ou seja, trabalhar para outras pessoas como um profissional da naturopatia. O conhecimento que você vai adquirir em dois anos é um conhecimento muito amplo. E você vai aprender a usar vários meios naturais para você promover saúde. Eu falei agora dos alimentos. Mas você vai aprender sobre plantas medicinais. Você vai aprender sobre ozônio. Você vai aprender sobre talasso terapia. São muitas as disciplinas desse curso que promovem saúde. Se você usar da maneira correta, vai promover saúde em você. E vai promover saúde nos seus clientes. Nos seus futuros clientes e pacientes. Então, se você ficou interessado em fazer esse curso. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo. Que é o WhatsApp. Fale com o PHD ou o Dr. Naturopata João Dapri. Comece o quanto antes esse curso. No final do curso, você tem um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. É interessante para você esse fato. Esse quesito aqui do curso da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você pode acessar www.industriadasaudebrasil.com.br também. Obter mais informações a respeito do curso. Não deixe isso para depois. Você não precisa ter faculdade. Curso superior para você fazer esse curso. É um curso de extensão acadêmica. E aí